Agora eu posso fazer aquela perguntinha, que eu fiquei curioso, você chegou a fazer um grande sucesso, né, numa novela das nove e tal, sei lá o que, rolou inveja, uma coisa tipo, você sentiu alguma, você entrou bem, você sentiu que foi bem recebida? Aonde? Na novela, no trabalho, com o elenco, com todo mundo, com coisa. Cara, esse trabalho foi muito fácil nesse lugar, né, um trabalho difícil, manéco, não tem capítulo, não tem roteiro, não tem nada, mas eu gosto de trabalhar na loucura, então pra mim foi maravilhoso. Só que tinham muitas iniciantes, eram muitos atores começando nessa mesma novela, então... É o que é legal, porque... Exatamente, tinha um certo respaldo ali de todo mundo junto. A Lília Cabral, que fazia papel da minha mãe, é uma pessoa incrível, que recebeu a gente de braços abertos e tava ali disposta e disponível. disponível a nos ajudar no que a gente não soubesse ou não conseguisse, ou enfim, qualquer dúvida que tivesse. Sim. Mas teve... Fez cenas incríveis com ela, né? Graças a Deus. Mas teve, teve atriz, sim, teve coisas. Teve, teve coisas aí, só falando que sempre tem. Sempre tem. Porque sempre incomoda, né, existe um jogo de ego, bobagem, eu acho uma bobagem, cada um tem seu lugar, cada um tem lugar pra todo mundo. E que é teu, é teu, ninguém leva. Exatamente. Ninguém leva o que é teu. Não leva. Não leva. Mas teve, teve. Claro que teve, claro que teve, teve. Teve, 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 teve. A Camila, a Camila, a Camila, a Camila Amor está dizendo que lembra dessa polêmica. Aí, ó. Que polêmica? O pessoal tá falando que lembra dessa polêmica aqui, ó. Essa polêmica existiu? Eu nem tô sabendo, gente. Camila, mas é verdade, ela escreveu, eu lembro dessa polêmica. Não, 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 gente, a polêmica que ela lembra é uma polêmica que existiu, hein, Camila. Pode ser que essa polêmica que você esteja falando, se quiser esclarecer pra gente, tudo bem. Mas pode ser que essa seja fake news. Eu sei que teve, claro que teve, né, teve, enfim, teve atriz mais velha, que queria causar, que brigava com as novas. É que eu não dava muito espaço, mas tinha uma que eu entrava no carro com outras três super novas que estavam começando agora. Eu não quero ouvir um pio até chegar no Projac, que elas dividiam o carro, eu nunca entrei nesse carro. Nossa, se fosse eu no carro, eu falava assim, chega, querida, pega um táxi. Né, tipo, tá pensando o quê? A pessoa até não falava isso? Aham, aham. Do que ela viu o pio? Ela já chegou na gravação, uma vez a gente chegou bem cedo. Ela chegou bem cedo também, eu falei, ah, tô com vontade de dar uma porrada na cara de alguém. Que isso, galera? Aí eu tô bem pertinho, falei, então dá. Essas coisinhas, sabe? Coisas que eu luto na minha vida, juro. Jura, nem se liga. Por que que essa maluca? Sei lá. Ah, não vale a pena. Não vale a pena ver de novo isso. Não vale, imagina. Mas tinha esse clima mesmo que... É, não, não foi, isso não foi o que foi a novela. Isso foi um grão de areia que aconteceu durante a novela, né? É, depois teve tudo de bom, que foi as coisas... Foi, foi tudo de bom. Até essa pessoa, não tem nada contra essa pessoa, entendeu? Mas que teve, teve. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri